Esse aqui sou eu de Kitsune nível 1, eu tô bem fraquinho, eu só tenho uma cauda e inclusive sim, eu tô de raça mink e no final do vídeo vocês vão ver o porquê gente, isso aqui tá muito quebrado mesmo, eu amei essa fruta nova e hoje a gente vai tá indo do nível 1 até o nível máximo com essa fruta desbloqueando todas as habilidades, bora lá galera! Aqui nós vamos estar derrotando todos os chefões do Blocks Fruits, enquanto a gente vai upando aqui a nossa fruta né, começando aqui pelo sal e a pergunta é, será que eu consigo derrotar ele somente com 1 ataque? Inclusive olha isso aqui gente, olha a minha cor de haki, que no caso é a cor de haki da Kitsune cara, ela vai alternando de azul pra rosa né, é tipo aquele arco-íris, olha só como é bonita! E sinceramente eu acho que ele não vai durar 1 segundo gente, já tô aqui com duas caudas, esperei um pouquinho aqui carregar a segunda e vamos lá ó, já tomou 1 ataque, opa ele ainda aguentou ainda 1 golpe! Como assim gente? Caraca ele tá até aqui forte hein, olha só como eu tô andando aqui agora, olha os pulinhos, olha os pulinhos, olha os pulinhos, vem volta aqui então, volta, volta! Vamos usar o combo completo de ataques, boa mano, quanto de maestria já? Vamos ver aqui, quanto, 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 quanto? 39 de maestria, por enquanto a gente só tem uma habilidade, vamos chegar aqui agora rapidinho na selva, que é pra gente poder enfrentar agora o nosso próximo chefão! Olha só a velocidade dessa fruta galera, mano isso aqui tá muito forte galera, olha a velocidade cara, vamos pegar aqui agora o chefão aqui ó, tadinho ele é nível 25, eu vou usar só isso aqui no você tá bom? Tadinho gente, tadinho dele, a gente não durou 1 segundo, vamos lá agora pra ilha do Bug, qual a direção da ilha do Bug? Eu acho que fica, eu acho que fica nessa direção aqui galera, vamos lá! E prontinho gente, já cheguei aqui, olha a velocidade, olha a velocidade, e aí Bug? Tchau Bug! Ah, será que isso vai ser suficiente pra acabar com ele? Aparentemente não, então toma mais uma aí, já acabamos com ele, bora pegar agora o outro chefão que tem aqui do ladinho nessa ilha, logo aqui galera, já tamo aqui com 3 caudas, olha o poder disso aqui gente! Mano! E sem falar que fica em chamas quando a gente dá o clique galera, olha só as minhas caudas aqui ó, tá com 3 tails, piscando em arco-íris ali do lado da barrinha sabe? Que no caso é a barrinha de transformação, e aí carinha, com licença aqui ó, vou mandar só isso aqui pra você, vou pegar esse baú aqui, muito obrigado, já tô indo pro próximo chefão, logo aqui do ladinho na ilha da marinha, bora lá! E eu acho que agora galera, a gente chega aqui no 50 de maestria tá? Eu acho que a gente chega e... Quem que é esse daqui gente? Gente, quem que é esse? Quem que é esse pirata bonito e perigoso aqui nesse quadro ó? Não conheço, nunca vi, se eu ver eu vou passar longe, porque ele é perigoso hein? Vamos lá, deixa eu pegar esse carinha aqui agora, nossa tadinho gente, ele não aguentou 2 cliques coitado, 48 de maestria, tá faltando um pouquinho! Eu vou fazer o seguinte cara, cadê a selva? Hum, eu queria voltar lá na selva agora, porque eu esqueci de derrotar o Shanks, vamos lá pegar o Shanks, vamos lá! E chegando aqui galera, bora chegar aqui pra pegar o Shanks, e... Toma, 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 e... Toma! Ah, porque não deu aquele último ataque? Pronto aí ó, pegou o último ataque agora, agora eu uso aqui meu poderzinho, será que é o suficiente pra gente conseguir... 50! Boa mano, liberamos mais uma skill, e agora bora pro próximo chefão! Já derrotamos aqui o rei dessa ilha, derrotamos o Shanks, também derrotei o Sal, derrotei o Bug, e aquele outro... Piratinha... Hum, a próxima ilha é... Ah, já tô até vendo gente, é lá na prisão, bora lá! E chegando aqui na prisão, tem exatamente 3 chefões pra gente poder derrotar, então bora lá, vou começar por esse daqui ó, não vou seguir logo a ordem não! Quer tomar loucante aqui desse ano? Toma aí carinha, tchau pra você, vem cá você também, e tchau pra você... Ainda não foi suficiente? Então toma aqui então a minha skill do X? Não, a skill do X eu vou guardar pro Doflamingo galera, vamos guardar aqui pro Doflamingo? Ô carinha, eu acho que você já se foi, entendeu? Acho que já era pra você... Era não? Então toma isso aqui então, vamos ver se não era, aqui ó, olha a pôr de super herói ó, correndo ó, já era carinha! Vamos embora aqui agora, pegar o Doflamingo, aqui Doflamingo, a minha skill nova ó, toma! Nossa, 3 mil de dano, boa! Bastante coisa galera, vamos acabar com esse chefão aqui agora? Deixa eu ver se eu tô com status máximo em fruta, e sim ó galera, e eu tô ganhando cada vez mais status conforme eu tô subindo a maestria da fruta né, isso é muito bom, porque com 600 de maestria galera, a gente vai ganhar ó, 405 de status adicional, entendeu? Vamos lá agora, continuar derrotando o chefão, o Doflamingo já foi né? Gente, foi tão rápido que eu nem me toquei gente, foi tão rápido que eu nem percebi cara, agora a gente tem que ir lá pra Skypiea, inclusive tem até lugar de vender barco aqui agora, antigamente não tinha. Coisa estranha, o que aconteceu, que eu desonou aqui do nada? Ih, opa, que eu ia me esquecer hein galera, ainda bem que eu tava passando por aqui, e lembrei que existe um chefão aqui na neve ó, é o famoso pé grande, vamos vir aqui pegar ele, inclusive vamos conferir aqui quanto de dano que tá dando o nosso cliquezinho galera ó, por enquanto tá dando 1200, 1400 cara, aumentou bastante o dano tá galera? Antes não chegava nisso, conforme a gente upa maestria, vai só aumentando ó, já acabei com aquele chefão ali também, tadinho, não me deu nada de maestria, e agora bora lá pra Skypiea gente, chegando aqui em Skypiea galera, é só a gente atravessar esse portal aqui ó, prontinho, a gente já sobe aqui pro segundo andar, e bora lá acabar com o Whisper agora, vem Whisper, ó só galera, vem Whisper, vem Whisper, vem Whisper, vem Whisper, vem Whisper, toma, venha, 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 toma esse skill do X aqui ó, e já era pra você, não era ainda não? Então toma essa daqui então, agora sim já era pra você, bora pegar aqui agora o Enel, olha isso, já estamos com 78 de maestria, cara é muita coisa, eu vou derrotar o Enel galera, sem dar tempo dele usar nenhuma skill ó, ó, eita, calma, é estilo de luta não, vou pegar ele aqui com a fruta, boa, agora usa isso aqui, isso aqui, e, 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 toma Enel, já era pra você hein meu amigão, já era, cadê, tá aí ainda? Então, toma isso aqui ó, só pra finalizar, e vamos sair com aquela pose de super herói, acabamos com ele, e, e até gente quer falar que eu ia me esquecer, mas eu não me esqueci, bora lá na ilha de magma agora, acabar com o chefão, não tô seguindo a ordem, porque seria muito difícil pegar a ordem por ordem de cada ilha, então só tô indo pelos que eu tô lembrando mesmo, entendeu? E no caso aqui, tem pouco chefão, então não tem como eu me esquecer de nenhum, e é desse jeito aqui galera, que eu tô indo de uma ilha pra outra ó, eu tô indo de kitsune assim ó, bem rápido, olha a velocidade, olha a velocidade do dash galera, cara, isso aqui tá absurdamente rápido gente, e chegando aqui, bora lá gente, pegar ele, olha a velocidade, olha a velocidade do Lanzinto, e aí carinha, cheguei aqui já, toma, 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 toma esse ataquezinho aqui, toma, ah, errei cara, mas tá bom, não vai durar muito tempo não, cadê você? Volta, 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 boa, acabamos com ele, vamos sair daqui de dentro agora, e galera, a gente tem que encontrar agora aquela ilha, que é o embaixo d'água, é a ilha mais difícil de encontrar aqui no Blocks Cruz, gente, eu nunca acho lá, porque é muito difícil de enxergar ó, eu tô enxergando ali uma pontinha de, aqui ó, uma pontinha de ilha bem ali galera, eu vou ir nessa direção aqui, torcendo que seja ali, porque é tipo um portal, cara, é muito difícil achar essa ilha, mas eu espero que a gente chegue lá, e gente, eu não sei se era cara, tá muito longe ó, cara, tá muito longe ó, cara, tá muito longe, e se eu não me engano lá, era pra ter uma arvorezinha né, e eu não, nossa, eu nem tô mais vendo a ilha tá galera, nem tô mais vendo aquela ilhazinha lá, ela sumiu, talvez isso que a gente tava vendo aqui, é aquela ilha embaixo d'água, só que tipo, ela a sei lá, 5 mil metros de distância né, porque basicamente você entra no portal e é teleportado pra outra ilha, que fica muito longe do mapa do Blocks Cruz, eu tô quase sendo derrotado pra água aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui primeiro, vou derrotar logo o Franky, e depois a gente derrota aquele chefão lá, que ele também é bem difícil né, ele tem duas vidas, ele é tipo um Hip Indra, só que um pouquinho mais fraco. E prontinho, já estamos aqui, cheguei esse borg, vem cá que eu quero te mostrar aqui a minha fruta nova, e também galera, se a minha voz estiver um pouco estranha, é porque essa semana eu fiquei de garganta inflamada, entendeu, daí tá um pouco difícil um pouquinho às vezes de falar, sem medo que minha voz fica falhando, e vamos lá acabar com o Franky, nossa, é bem difícil acabar com ele, eu sempre me esqueço galera, por ser um chefão do C1 né, a gente imagina que vai ser fraco, mas não, ele não é fraco não, ó, mandei meu ataquezão aqui nele, bom que quando esse ataque pega, eu consigo pegar ele no clique ó, e opa, se eu tô uma bufa poderosa aqui, não adianta usar seu poder de bufa contra mim Franky, e toma essa, para de usar esse poder de bufa, Opa cara, vou fazer o seguinte gente, vou usar esse aqui nele ó, já era né, já era, já era, já era, pegamos 100 de maestria, desbloqueamos mais uma skill, e agora eu vou passar aqui gente, para pegar um barco, porque senão vai demorar muito, para eu conseguir encontrar aquela ilha lá, então vamos chegar aqui rapidinho, pegar o nosso barquinho, pegar esse barco aqui ó, senão vou cansar o dedo de tanto da dash galera, eu fui de todas as ilhas aqui, para cada ilha eu sempre fui dando dash, entendeu, mas enfim, vou pegar esse barco aqui, não, vou pegar aquele pequeno lá, que eu achei ele melhor, pronto, fica mais fácil de enxergar nele né, aquela ilha lá é bem difícil de achar cara, E olha só gente, eu tô vendo um negocinho ali ó, olha lá ó, bem ali ó, tem um negocinho ali no chão, tá vendo, epa, é ali mesmo gente, é ali mesmo ó, tô vendo ó, são duas ilhas ó, tem um negocinho assim, outro negocinho assim, é só seguir reto aqui então ó, bem mais fácil do que ficar dando dash igual um maluco né, e prontinho galera, já chegamos aqui, agora é só entrar nesse portal aqui ó, nesse portal aquático, e o chefão fica... Nossa, tá difícil enxergar né, mas acho que ele fica nessa direção aqui mesmo ó, isso aí, ele fica aqui dentro, toma aqui chefão, dois, três e, toma, ele já foi pra outra vida dele gente ó, dois, três, quatro, toma isso aqui agora hein, nossa gente, já era, foi muito rápido, derrotamos todos os chefão do Cia 1 já, e já saímos daqui com o nível 105 de maestria, olha só gente, tamo ali nível 105 maestria, agora é só sair aqui do portal, e vamos lá pro Cia 2, E já chegamos aqui no Cia 2 galera, infelizmente né, com só uma cauda aqui da Kitsune, daí já vamos começar a nossa brincadeira, já chegamos aqui no nível 105 maestria, com três skills liberadas galera, só falta liberar mais duas skills, então falta pouco aí, pra colocar a nossa nova fruta aqui, no nível máximo né, agora é só ficar esperando o chefão aparecer, e prontinho gente, o chefão já apareceu aqui, bora pegar ele, e toma, nossa aqui no Cia 2 já começa a ficar um pouquinho difícil a coisa, quero testar minha nova skill carinha, toma esse daí, enquanto você toma esse ó, Nossa, errei, mas dá tempo né, a gente acerta o X, já mira onde ele tá, a gente tá com o Z, o Z não, o C na verdade, cara, olha só esse combo de skills galera, vamos acabar com ele de uma vez ó, esse combo de skills ó, eu vou dar ó, Z, X, ah, por que que ele foi pra longe com, gente, por que que ele teleportou, vocês viram? Ah, pode ser que ele usou o ataque da mola e bugou, é verdade, pode ser isso mesmo, aí ó, esse ataque da mola e deve ter bugado, vou esperar ele usar esse skill de novo, pra não ter erro gente ó, usou de novo, pronto, você usou seu poder, agora deixa eu te mostrar o meu poder ó, eu vou dar ó, Z, X e C lá onde ele tá ó, toma, nossa esse combo aqui é muito forte galera, esse ataque do C, será que tem como eu segurar ele e ele fica mais poderoso? Vamos conferir daqui a pouco, e agora vamos passar aqui pra pegar o do flamingo gente, inclusive antes, só vamos passar aqui no café rapidinho, que é a nossa hora de ganhar kitsune hein, vamos lá girar aqui a nossa fruta, e lembrando que a gente tá rumo aos 600 mil inscritos gente, até o final do ano, e falta muito pouco pra gente bater a nossa meta, eu acho que a gente vai conseguir, então se você for novo seja muito bem vindo, e se quiser pegar essa fruta aqui no giro, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? E a fruta que eu peguei foi a kitsune, mas eu não quero ela, porque eu já tenho, e vamos subir aqui agora, pra derrotar o do flamingo galera, aquela kitsune ali tava meio diferente né gente, vamos pegar o do flamingo aqui agora, esse daqui é um chapão bem difícil de derrotar galera, vamos ver se ele vai continuar difícil de derrotar, com essa fruta aqui ó, já dei 10 mil de dano, nossa ainda bem que eu não tomei muito dano, boa, olha só galera, vou usar aquele combo lá, opa, gente ele não tá me dando dano com os ataques, usa seu ataque aí do flamingo, gente, Ah, agora eu tomei dano, nossa é verdade, tá, toma aqui então ó, Z, X e C, toma aí do flamingo, ah, se bem que ele foi pra trás, deu sorte hein, vou esperar carregar de novo meus ataques galera, ó, vou segurar o ataque do Z, joguei, não mudou nada né, aparentemente, e o dano dele vem depois né, aí o X aqui agora ó galera, segurei, soltei, e já derrotei ele, vamos ver o C aqui agora gente, ó o C ó, segurei, opa, tá absorvendo hein, tá absorvendo hein, absorveu, 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 vou jogar ali ó, e, bum, Aparentemente não mudou não gente, aparentemente não mudou, só tem esses efeitos de tá absorvendo meio que a atmosfera em volta, mas, eu não vi que mudou muita coisa não, inclusive foi muito fácil derrotar o do flamingo com essa fruta hein, foi bem facinho, aqui a nossa, nossa kitsune diferente aqui, e agora eu vou chegar aqui pra enfrentar o diamond, vou chegar aqui rapidinho, prontinho, olha também aqui galera ó, 2, 3 e, toma diamond, agora ó, Z, X e C, toma, olha esse combo galera, é um combo muito fácil de fazer, 20 mil de dano, caraca mano, E olha só, eu vou derrotar ele, gente, ele nem conseguiu usar nenhuma skill gente, ele não conseguiu usar nenhuma skill, vou chegar aqui agora, e vamos pegar agora o Fajita galera, Fajita, eu tô indo aqui, na velocidade da luz, porque faz muito tempo que eu não vejo o meu maior arco inimigo desse jogo, e dessa vez eu vou derrotar ele, quem imaginaria né, que um dia eu estaria derrotando ele de kitsune, vamos lá, já cheguei aqui já, sinto muito hein Fajita, não vai dar tempo de se usar nenhuma skill, tô achando, aqui ó, toma isso daqui, e toma isso aí também ó, pronto, é o 12 mil de dano na sua cara, Cadê você? Tá ali embaixo ó, aí embaixo não vale né cara, olha isso galera, se eu grudar ali na parede aqui, será que ele fica bugado? Não, não fica bugado, calma aí, eu vou usar essa skill aqui, essa, e essa, toma, ele caiu na água, apareceu aqui em cima, e já, toma de novo, boa ainda, peguei um meteorito aqui, muito bom, vamos pro próximo chefão, vou pegar logo o almirante da smoke, que é aqui do ladinho ó, vamos chegar aqui rapidinho gente, e eu vou chegar assim galera, na velocidade da luz, que ele não vai entender nada ó, a velocidade que a gente, Chega, olha a velocidade, olha a velocidade, toma aí carinha, só no clique, no clique, no clique, no clique, toma, agora sente meu poder aqui ó, aqui, e aqui, toma, agora toma, 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 e toma, acabamos com ele, bora pro próximo, inclusive vamos tirar aqui uma dúvida, será que a kitsune consegue andar em cima da lava, sem tomar dano? Olha, não tô tomando dano, opa, tô tomando 9 mil, 8 mil, tô tomando dano sim ó, tô tomando dano, só que não é tanto, ai, é muito dano sim, gente, por mais que a kitsune é uma fruta de fogo né, vocês viram, tem um monte de fogo que fica em volta da gente, a gente não fica imune a lava, eu descobri isso da pior maneira possível, e agora vamos pro próximo chefão, ali no cemitério não tem, navio assombrado também não né, a não ser que ele spawna de noite, aqui a gente já derrotou, na fortaleza de neve não tem, então bora lá no castelo galera, no castelo invernal, e prontinho, já chegamos aqui, inclusive ó, nesse meu tempo deu tempo de conseguir duas caudas, bora vir aqui agora, pegar esse almirante de gelo, tá achando o que é almirante de gelo? Esse castelo só tem espaço pra uma princesa, e não é você, e também não sou eu, e vamos vir aqui gente derrotando ele, vou fazer o meu combo de ataque aqui ó, toma, toma, e toma, nossa é muito dano gente, é muita coisa, e estamos quase acabando com ele, Tchau almirante de gelo, nossa eu buguei aqui na parede né, agora sim, tchau almirante de gelo, tchauzinho pra você carinha, obrigado por essa maestria, já estamos com 184, e agora bora pro último chefão já, muito rápido né, crucia dois, que no caso é o carinha ali do crânio, exatamente, a gente passou lá no café, derrotou todos os chefões, aqui também derrotamos, derrotamos lá naquelas plantinhas gigantes lá também, na ilha de neve não tem exatamente galera, nossa, tá bem rápido né, Inclusive olha isso aqui que eu consegui gente, peguei uma chave de biblioteca ó, derrotando o carinha ali agora, e olha que é bem raro de dropar, e chegando aqui galera, é só a gente vir assim nessa direção ó, e aí pulamos, em cima dessa montanha, e chegando aqui embaixo, a gente encontra o último chefão aqui do Cia 2, e não vai durar muito tempo não, espero que nem dê tempo dele chamar aquele Cia Bicha amiguinho dele, fica chamando o amiguinho pra ajudar ele aí fica fácil né, acabei errando a skill, porque o ataque do X leva o carinha muito pra longe né, opa, pega ele, pega ele, pega ele, inclusive gente, deixa eu testar aqui um negócio, deixa eu ver se essa estratégia funciona cara, a gente usa ó, a skill do X, e depois puxa o carinha com o tridente ó, mano, funciona, que incrível galera, porque ele fica parado por um tempo, então quando acertar a skill do X dá tempo de puxar o carinha, ou então, olha isso aqui gente ó, acertei a skill do X, opa, não, na verdade eu não acertei, deixa eu esperar ela carregar de novo, enquanto a gente vai derrotando ele aqui, e aí agora, a gente vai fazer o seguinte ó, eu vou usar aqui ó, a skill do X, e já uso a skill do Z da Soul Guitar, não, mas eu vou ter que mirar muito certinho, eu não consegui mirar a tempo não, e ele já chamou o Cia Beast ó, aqui o seu Cia Beast aqui ó, toma esse combo aqui então ó, olha aí o combo aí pra você ó, já era, cara, eu vou derrotar o Cia Beast, deixa eu ver se a Kitsune é boa pra derrotar o Cia Beast, porque eu nunca testei gente, ó, eu vou esquivar do ataque do Cia Beast ó, nossa, eu tava tão rápido, ele conseguiu me acertar, o click não funciona galera, o Z funciona, o X também, e o C, o C super funciona ó, muito bom, toma aí Cia Beast, vou usar minha subita aqui pra poder encher um pouco de vida, e toma Cia Beast, e já era gente, derrotamos o Cia Beast já, amiguinho dele, aí ó, foi chamar seu amigo ó, pronto, agora eu vou derrotar você, e ainda vou derrotar ele, pronto ó, pose de super herói, e tchau, tchauzinho, tchauzinho cara, e tchauzinho carinha, e ainda conseguimos essa chave de água aqui ó galera, bem raro de dropar também, e agora bora lá pro Cia 3 gente, e galera, estamos saindo aqui do Cia 2 com 196 de maestria, e nos vemos lá no Cia 3 hein, bora lá, olha só a corridinha de super herói ó, a corridinha, a corridinha da chapeuzinho vermelho, olha só gente, a corridinha, oi carinha, me leva lá pro Cia 3 por favor, porque eu tô com uma Kitsune louca pra colocar no nível máximo, bora lá galera, e galera, prontinho, já estamos aqui no Cia 3, e precisamos ser muito rápidos, porque galera, quando o sol chegar ali assim, eu vou ter que pegar um barco, e ir pelo oceano, porque vai ser lua cheia né, daí vai espanar a ilha da Kitsune, e vamos lá, começar a derrotar aqui os chefões, outra coisa, se eu tiver com o Haki desligado, a gente dá, ah cara, não reiniciou o dano ó, vai o contador de dano, reinicia logo, aí reiniciou galera ó, com o Haki desligado, a gente dá 1.100, 1.300, 1.400, 1.464 com o Haki desligado, com o Haki ligado, a gente dá 1.300, 1.464 também, então não faz diferença né, já que é uma fruta, por mais que a gente tá usando o ataque de clique, não contam como estilo de luta né, vamos lá galera, eu preciso ser muito rápido aqui no Cia 3, pra gente pegar a ilha da Kitsune, pra mim só tá faltando pegar a máscara né galera, como vocês conseguem ver bem aqui ó, eu já tô de Fox Lamp, só não coloquei o atributo nela ainda né, mas a gente já tá de Fox Lamp, então eu não preciso mais pegar ela, só que os meus amigos tão tentando pegar até agora, vocês acreditam gente, e eles falaram que tava bem difícil de pegar, e eu peguei se eu não me engano foi de quarta vez cara, inclusive se você aí também pegou, comenta aí pra mim como foi que você pegou, em qual tentativa que foi, olha aí galera, pegamos 200 de maestria, agora a gente tem esse ataque de movimentação aqui ó, do F, olha a pose, olha a pose de raposa caçando, e olha o F, olha o F, beleza, muito bom, isso aqui pra movimentar vai ser legal, bora logo pra próxima ilha galera, vou até pegar um barco aqui pra gente poder chegar mais rápido, porque aqui no Cia 3 as ilhas já ficam muito longe uma da outra né, na verdade que não, eu posso vir aqui teleportar pro castelo, e então a gente vem até na cidade hidra, pra poder derrotar, oh apareceu até fruta gente, eita que maravilha gente, no lugar que eu vim a fruta apareceu, deixa eu derrotar essa moça aqui rapidão, ô moça, com licença hein, deixa eu derrotar rapidinho, cadê ela, gente, aqui ela aqui ó, 2, 3, 4, 5, deixa eu ver o nosso F nela ó, e toma, nossa que da hora, aqui Z, X, Z, toma minha filha, galera a gente tem que ser rápido, porque antes da Lula X aparecer, a gente já tem que estar com o barco na zona 6, entendeu, por isso que, mesmo que a gente não tiver derrotado todos os chefões, eu vou pausar aqui o nosso Farms, e aí a gente vai lá pegar a ilha, porque se eu pegar agora a máscara da Kitsune, eu vou ficar muito feliz galera, vou ficar muito feliz, inclusive eu descobri uma estratégia nova, que é ao invés de ficar coletando 25 e depois girar, coletar 10 e girar, só que talvez eu peguei, porque eu sempre pegava 25 e girava né, e aí eu acho que quanto mais essência a gente pega lá naquela ilha da Kitsune, mais sorte a gente tem, mas tem gente que junta, tipo, ah, 10 essências, e aí dá uma tentativa né, eu não tentei fazer isso ainda, eu acho que nem compensa eu tentar inclusive, vou continuar fazendo do meu jeito mesmo, vou juntar 25, vou girar uma vez, se vier a máscara veio e se não vier também, tá tudo bem, prontinho já derrotamos ela, o sol ainda tá ali gente, ainda dá tempo tá, ainda dá tempo ainda, vamos rastrear aqui a nossa fruta, que tá 200 metros pra cá, 180 metros, tá nessa direção aqui, já pensou se for uma Kitsune cara? Nossa mano, se for uma Kitsune, eu vou surtar galera, ela tá aqui em cima ó, que fruta é essa? Ah galera, é a Kitsune sim que a gente pegou aquela hora também, ó, o sol ainda tá ali gente, ainda dá tempo, beleza, vamos voltar agora, aqui não tem mais chefão, vamos voltar pro castelo de novo, e vamos ver se dá tempo pelo menos de derrotar, todos os chefões de lá da, da mansão da tartaruga, eu nem peguei a fruta né, esqueci, agora vai ficar marcando ali pra gente que a fruta tá ali, mas daqui 20 minutos ela some, então não tem tanto problema não, eu vou pegar o capitão elefante aqui rapidinho gente, mano tem que ser muito rápido, tô com medo da lua, da lua passar galera, tô indo aqui só no clique galera, vou dar um Z aqui também, um C também ó, eu consigo continuar clicando ele, voltou pra cá pra trás, não adianta correr não carinha, pronto, tá começando a ficar difícil né, aqui no C3, esse chefão já começa a ter muita vida, e prontinho gente, já tamo aqui quase acabando com ele, olha isso, mais de 100 mil de dano já, vou usar o ataquezão do X aqui nele, boa, toma aqui o cliquezão, toma isso daí também, toma o ataquezão do F aqui ó, acabei errando, e finalizamos ele, gente, bora logo lá pra ilha nova, bora, 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 bora correndo lá gente, tem que ser bem rápido mesmo cara, sol já tá na metade ó, quando você souber que for lua cheia, assim que o sol chegar na metade, você já tem que correr pra pegar um barco tá, inclusive aqui no meu caso, até que dá tempo de ir de barco tranquilo galera, só que eu não quero arriscar né, tô pra isso, vou colocar aqui a portal rapidinho, daí vamos chegar aqui agora no Tickle de Puste, não, deixa eu vir aqui rapidinho na Cidade Hidra, aqui a Arena da Hidra aqui rapidinho galera, vou pegar essa fruta aqui só pra ela sumir aqui do meu radar de frutas, que eu não tô gostando dessa fruta aparecendo aqui tampando a minha visão, o sol ainda tá ali, gente, eu espero que dê tempo, eu vou pegar aquele barquinho bem rápido, eu só quero tirar essa mensagem gigante, parece que aumentaram o tamanho da mensagem né, da fruta detectada, prontinho galera, chegamos aqui, peguei a Kitsune, agora vamos vir aqui pro Tickle de Puste, pegar o barco, quando for pegar o barco galera, sempre vem desse lado aqui ó, esse lado aqui ó, que você já vai sair de frente pro mar, e aí se for usar algum barco, ou você pega aqueles barcos que tem bastante vida, ou então se você tiver gamepad de barco rápido, pega esse barquinho pequeno aqui ó, que ele é muito bom tá, muito bom pra poder esquivar das coisas né, e agora vamos em busca do único acessório que tá faltando pra gente, que no caso, é a máscara da Kitsune, ó o sol tá ali ainda, acho que dá tempo da gente chegar lá na área 6 galera, daí geralmente, na mesma hora que a gente tá aqui, e aí fica a lua cheia, e spawna a ilha na mesma hora, só que teve uma vez que eu tava caçando, e ela não spawnou, meus amigos saíram do servidor e depois ela apareceu, foi bem esquisito, então por isso que, talvez eu fico procurando por um tempinho, não, 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 e se bem que não né, ah se não apareceu, não apareceu gente, e olha só pessoal, já tamo aqui na área 5, só esperar o sol baixar um pouquinho, pra gente poder, chegar na área 6, eu tinha visto uma ilha aqui galera, com baús e com fragmentos, tô achando que eu vou voltar pra pegar ela tá, ela tava bem, tava bem por aqui assim ó, será que vai dar tempo? não, não vou arriscar não gente, vou arriscar não, opa, olha o que spawnou aqui, que susto cara, que susto, deixa eu continuar seguindo meu caminho aqui ó, isso aí, vou seguir aqui na direção do sol assim, prontinho, já tá quase no nosso momento, de encontrar a ilha da Kitsune, eu não preciso mais do Fox Lamp, já que eu já tenho, eu não preciso pegar ele, nem tem como eu pegar mais inclusive, e com isso aumenta a nossa chance de dropar a máscara, porque eu já dropei a cor de Haki, dropei o lacinho, e opa, spawnou mais navio, quando eu queria pegar esse navio, ele nunca spawnava assim, lembram galera, que eu precisava de ouro, pra me fazer o escudo de Leviathan, e ele nunca aparecia, agora fica aparecendo aí, eu não quero, e assim né, como a gente já pegou a cor de Haki, pegamos a Kitsune, e também o Fox Lamp, agora só tem chance de dropar o título, e a máscara, que são os itens do evento da Kitsune, evento não, que eu acho que vai ficar pra sempre né, então as chances da gente conseguir, são bem altas, só que também a gente pode conseguir fragmento, então, ou a gente vai conseguir fragmento, ou vai conseguir o título, ou vai conseguir a máscara, eu quero a máscara, se eu pegar a máscara, talvez eu nem vou ficar mais caçando essa ilha, porque eu não ligo pra título galera, comentem se vocês ligam pra título, tanto que eu não uso título, posso mandar uma mensagem aqui ó, vocês podem ver que eu não gosto muito de usar título, porque tampa meu nome, tampa o nome que aparece primeiro né, mas óbvio que se eu tivesse o título, parecia um ser o bicho do lado da ilha aqui, estranho né, é bem raro isso acontecer, mas se eu tivesse o título de youtuber galera, com certeza, quase, ai acertou ainda, com certeza eu usaria, ai eu quero sair desse Hulk C aqui ó, não relâmpago, gente olha isso, sai relâmpago, nossa galera que bugado, me tirou do barco não cara, olha isso, não acredito, vocês viram, já pensou se fica a lua cheia na hora, nossa galera esse Hulk C é bugado, muito bugado, deixa eu esquivar das bolotas de canhão aqui ó, prontinho, vamos ver se eu vou spawnar, nossa galera, ia ficar chateado tá, se eu tivesse dado lua cheia e, e tivesse caído um Hulk C na gente cara, a qualquer momento galera, a qualquer momento, deixa eu ver, é quando o sol chega na metade, vamos ver galera, a luz da lua cheia atravessa as nuvens, vamos ver, se vai spawnar a ilha também, spawnou um negócio aqui ó, ai a luz da lua cheia, ai galera, eita, olha gente, isso é tudo, eu tô falando gente, acredita, só tô continuando andando, porque olha o evento que spawnou aqui ó, coisa chata gente, coisa chata, prontinho, desespawnou, vou chegar desse ladinho de cá agora, ai minha kitsunezinha, venha cá minha máscara do kitsune, vou chegar aqui rapidinho, vou falar, olha só galera, tô aqui com a bonitão, só falta colocar a Buda né, que é uma ótima fruta pra poder, pegar as essências, prontinho, agora a gente tá preparado, vamos chegar aqui, falar com o nosso negócio, e, tocar a estátua, prontinho, a luz da lua cheia está brilhando, então vamos lá, olha só como a lua cheia fica bonita, agora vamos lá galera, coletar todas as essências, eu preciso sair daqui de dentro, ô jogo, preciso sair daqui de dentro, aqui ó, pronto, consegui, boa, agora vamos lá, cadê as minhas essenciazinhas, eu vou chegar assim longe ó, que elas vão spawnar ó, olha lá, tem três já, elas spawnam com o tempo gente, depois que eu descobri isso, na verdade é só ficar esperando spawnar ó, peguei aqui ó, três ó, uma, duas, três, aí agora a gente espera spawnar, vamos fazer uma tentativa aqui, será que consigo girar agora? Será que com três tem como? vamos descobrir quantos que é o mínimo necessário, aqui ó, submit, ah, try disponível para a sua oferta, não se está disponível com a minha oferta, beleza, vou pegar mais então, peguei mais, olha só galera, peguei mais uma, e, duas, e, três, vamos ver se seis é suficiente gente, vamos ver aqui se seis, já serve para a gente fazer a nossa oferta aqui da kitsune, vamos chegar aqui rapidinho, e, submit, não consigo gente, eu acho que o mínimo é sete, vamos pegar sete aqui, ou será que eu pego dez, ou será que eu pego doze, e depois pego treze, é verdade, porque se eu pegar doze e depois treze, a gente consegue ter duas tentativas, ou será que eu pego vinte e cinco, ai, eu fico na dúvida galera, fico bem na dúvida, eu acho que eu vou pegar treze gente, já estamos com, deixa eu ver aqui embaixo, já estamos com duas, uai galera, eu girei lá, então eu gastei, ai, eu gastei e não peguei nada, mano, é bugado, gente, pegou as minhas essências e não contou, meu amigo, estou só com quatro agora, ah, eu vou ficar esperando spawnar né, vou ficar esperando, quando faltar uns vinte segundos, a gente vai lá correndo girar galera, antes que a ilha desaparece e acaba o evento né, vamos ficar esperando nascer mais aquelas bolinhas flamejantes ó, o jeito é ficar esperando, nossa, eu não sabia galera, estou com quatro agora, cadê, vai spawnar quando hein, será que quando dá três minutos de spawnar de novo, aí ó, nossa verdade, será que é de um em um minuto que spawnam, ou de trinta e trinta segundos, a gente vai descobrir aqui, já estou com oito, vou tentar juntar vinte e cinco, vou ver se dá tempo, acho que não vai dar tempo não, a gente acabou gastando ali à toa, infelizmente, mas pelo menos eu descobri né galera, acabei cometendo um erro aqui, para vocês não precisarem de cometer o mesmo erro do que eu, aí ó, vamos ver agora se é de trinta e trinta segundos que spawnam, gente ó, trinta e seis, trinta e cinco, trinta e quatro, trinta e três, trinta e dois, trinta e um, e, será? Será? hum, aqui ó, spawnou mesmo, vamos pegar aqui rapidinho, pronto, agora esperar mais vinte segundos gente, olha só galera, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e, vai spawnar ó, e spawnou gente, aqui ó, spawnou bem aqui, spawnou só duas né, estranho, deixa eu pegar elas aqui, vem aqui minha filha, vem aqui você também, prontinho, agora tem que esperar nascer mais, quando der trinta segundos gente, eu vou coletar as do trinta segundos, vou lá correndo, e vou girar, eu acho que dá tempo de conseguir, no mínimo, umas vinte eu acho que a gente consegue, e já é o bastante para ter bastante sorte né, essa aqui de trás não tem como pegar né, olha só ela fica me seguindo, não tem como pegar ela, aqui ó galera, mais quatro agora, vamos pegar aqui a abidão, uma, duas, três e, quatro, quantos a gente já tem, já estamos com dezesseis, beleza, já é o suficiente para ter bastante sorte, vamos esperar bater um minuto de tempo agora, três, dois, um, e, foi, vai aparecer aqui, boa apareceu, aí ó galera, escutei seis segundos agora, quando der trinta, ó, the blue moon is beginning to fade, então tipo, a lua está começando a sumir, eu vou esperar gente, vou esperar dar trinta segundos, para ver se spawna mais, a gente pega, corre lá e gira rapidão ó, estamos aqui com dezenove ó, se a gente pegar mais quatro agora, a gente vai para vinte e três, já vai ter bastante sorte ó, quarenta segundos, eu estou com a minha mink também, a gente vai ativar a mink, para poder chegar lá bem rápido, tá bom, vai dar tempo de girar de qualquer jeito, vamos lá, trinta e dois, trinta e um, e, trinta, apareceu? gente, não apareceu, aqui apareceu sim, corre, 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 pega ela, pega ela, uma, duas, vem com você, vem com você, vem com você, e, três, vocês acham que não vai dar tempo de eu chegar né, mas, eu tenho o pulão do gordão, minha última estratégia, corre lá galera, dez segundos para girar, corre, quantos a gente pegou mesmo? Doze segundos galera, estamos com vinte e dois, é bastante, vamos vir aqui agora, fazer a nossa oferta, submit, e pegamos, um título gente, eu peguei o que eu mais temia, peguei o título, tá bom né, pelo menos a gente conseguiu alguma coisa, melhor do que fragmento, daí agora a gente, vamos lá continuar derrotando os chefões, nós já derrotamos, o chefão do porto, derrotamos também, um chefão aqui na mansão, tem mais chefões na mansão, para a gente derrotar galera, primeiro eu vou ir lá naquele carinha, que é o que dó para a sword, da do curse de katana, prontinho gente, cheguei aqui, já vem logo carinha, toma aqui ZX, ZC, pronto, agora, opa, calma, ele está mandando mais combo do que eu, olha só galera, se eu grudar ele aqui na parede, nossa, muito bom, não, não vai me jogar para longe não, já cheguei aqui, já pegando ele galera, toma carinha, três E, toma, um, dois, três E, aqui ó, ZZ, agora o X, ZC, pronto, nossa, ele está arrancando bastante vida né, deixa eu usar meu haki aqui rapidinho, vamos lá agora, e, prontinho gente, já acabamos com ele, e estamos com 240 de maestria, bora lá agora, no pirata bonito, aquele ali vai ser difícil hein, galera né, por nada não, mas vai ser difícil derrotar esse carinha aqui, sem a nossa transformação de kitsune, vai ser muito difícil, o que vocês acham da gente deixar ele por último hein, ai cara, eu acho que é o certo a se fazer galera, vai ser muito difícil ganhar desse cara, porque na minha opinião ele é o mais difícil, então vamos deixar ele por último, a gente pega ele com a transformação, beleza, daí agora galera, eu estou aqui na grande árvore, e a gente vai pegar a almirante aquilo, vamos pegá-la aqui rapidão, toma, o bom é que eu posso mudar de fruta gente, eu achava que eu não podia não, mas eu posso, porque a cauda carrega muito rápido ó, conforme eu dou dano ó, a cauda vai carregando muito rápido, olha lá, já estou com duas caudas, e, toma essa, toma, esse ataquezão, aqui, e esse aqui também, nossa que fruta bonita cara, inclusive gente, essa fruta aqui, com a raça ciborgue, cara, deve ficar muito lindo, aquelas asas futurísticas, vamos testar depois gente, vou pegar depois a raça ciborgue, eu acho que vai ficar bonitão hein, aquelas asas futurísticas azuis, com mais essas três caudas, e essas bolas de fogo azul, e a ciborgue V4 cara, aquele monte de orbe, nossa vai ficar muito da hora, ou então a shark V4 né, que ela também é azul, ia combinar, só que o único problema, é que a pessoa ia ficar com um monte de caudas, muitas caudas, e olha só gente, acabando de derrotar ela aqui ó, toma isso aqui tá bom moça, tchauzinho pra você ó, corridinha de super herói gente, corridinha de super herói, acabamos com ela, e agora, bora pro próximo, já derrotamos ó, lá no, lá no castelo assombrado, no castelo assombrado também tem, bora lá, mas eu vou falar assim, Lazinto, não tem não Lazinto, você está enganado, mas tem sim galera, eu estou com bastante osso aqui, eu juntei mil osso pra girar no evento, só que o evento acabou, vocês acreditam, daí vamos girar aqui de qualquer forma, espero que a gente consiga pegar a essência né, com 10 tentativas eu acho que a gente consegue ó, surpresa aleatória eu comprei, pegamos fragmentos, agora a gente pegou, 10 minutos do dobro XP, que não vai me ajudar em nada, agora pegamos dinheiro, ainda temos 7 giros gente, e, ainda temos 6 giros, 10 minutos do dobro XP, vai, mais 5 tentativas, ganhamos dinheiro, vai, item lendário ó, essência amaldiçoada, pronto, não era esse aqui que eu precisava? Não era esse aqui que eu precisava, pronto, peguei o trem aí, peguei aqui já, deixa eu colocar aqui ó, consegui galera, quer ver eu pegar mais uma gente, quer ver eu pegar mais uma, vocês que eu tenho sorte né, a gente já derrota logo 2 chefão, já pensou, spawnar 2 de uma vez ó, peguei 10 minutos do dobro XP, e agora eu peguei, acho que agora é a última tentativa né, deixa eu ver aqui, você só pode comprar, eu tenho 2 compras restantes, nossa, nossa, e agora, conseguimos, fragmentos, tá bom, de qualquer forma a gente spawnou o chefão, e é isso que importa galera, bora vir aqui pegar ele, eu gosto de pegar um atalho aqui por trás ó, que acaba que fica bem mais fácil, e rápido de chegar, ali nele ó, eu nunca peguei esse baú aqui na minha vida gente, eu nem sabia que tinha baú aqui, vamos saber, agora vamos chegar aqui galera, gente ele tá diferente, tá soltando chama aí doido, gente, ele tá mais difícil que o pirata bonito, olha o dano que esse carinha tá dando, nossa, eu preciso de colocar o estilo de luta novo galera, no próximo eu vou colocar o estilo de luta novo, se eu tiver com o estilo, ah não, eu só posso usar kitsune, não é verdade, eu tô esquecendo galera, porque se não eu usar o estilo de luta, pra poder encher a nossa vida né, ia ser muito bom, vamos lá, acabando com ele, o bom que quando eu clico e pego galera ó, a gente consegue carregar o, o NPC ou a pessoa, pra onde a gente quiser, tá vendo, a gente carrega ela ó, 1, 2, 3, 4, e depois eu posso atacar isso aqui, ah não, se bem que eu, eu esqueci de dar o 4 ataque ó, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dar, 1, 2, 3, 4, e depois jogo, o Z ó, ó, 1, 2, 3, 4, e boa, ataque o Z, olha isso, mano, esse clico aqui é muito bom, pra fazer combo né, acaba que fica bem interessante, olha só, eu posso vir aqui ó, 1, 2, 3, 4, e 5, e aí eu uso o C, olha isso, pena que eu errei, olha isso galera, olha a velocidade do lezinto, olha a velocidade do lezinto, Kitsune, toma chefão, vocês não estão entendendo nada, do que tá acontecendo né, nem eu galera, isso aqui tá uma loucura, mano, essa fruta é muito rápida cara, eu ganho maestria, quando eu derroto esse carinha, é, eu nem tinha me perguntado isso, e olha só galera, ele tá aqui com 25 mil de vida, 20 mil agora, a gente pode fazer aquele combinho lá ó, combinho do Z, X, e C, toma aí chefão, agora toma esse clicadinho aqui ó, essa clicadinha, toma clicadinha, vai tomar, então toma esse F aqui então ó, prontinho, acabamos com ele sim, a gente ganha maestria, dropou uma coroa sagrada, um monte de ossos, isso é muito bom, agora, bora pro próximo chefão, e meio que agora galera, só tá faltando a Big Mon, e o pirata bonito né, só tá faltando esses dois, eu tô com 262 de maestria, e eu acho que derrotando a Big Mon, já é o suficiente pra gente conseguir toda a maestria que a gente precisa, eu espero que sim, tô aqui bonitão ó, de Fox Lamp, Kitsune, e Haki da Kitsune, e também com o laço né, só que na verdade, eu queria ter a máscara galera, já pensou? Eu com a fruta, com Fox Lamp, com a máscara, com o Haki, com o título, eu vou ficar todo caracterizado, vou virar cosplay, de Kitsune aqui no Blocks Freeze, e agora eu vou pegar a Big Mon aqui galera, acho que não vai ser muito difícil não, pelo menos eu espero que não seja, vamos lá galera, abaixar a vida dela todinha aqui ó, não tem nem muito o que ela vai fazer não ó, eu jogo ela longe, aí depois eu volto, dando um montão de ataque de novo, aí depois eu corro de novo, aí depois eu venho, combando de novo, depois ó, tomo esse Z aqui, esse X, acabei errando o X, e agora eu pego no clique, e é desse jeito que eu vou acabar com ela galera, e galera, ela já tá com pouca vida aqui, daqui a pouquinho a gente já ganha dela, e se você aí que tá assistindo esse vídeo, quiser ganhar uma Kitsune permanente, entra aí na minha tripulação, tá bom, que tá na descrição do vídeo, não deixa de entrar lá, que eu vou tá ensinando pra vocês, como que eu vou conseguir dar Kitsune permanente, pra todo mundo galera, vai ser muito da hora mesmo cara, essa ideia que eu tive, é simplesmente genial, e olha só gente, prontinho, vamos vir aqui agora, usa esse, esse, e esse, e tchauzinho, Big Mon, 275 de maestria galera, ah nem, tá faltando 25 ainda, cara, só falta o pirata bonito, e eu não tô afim de enfrentar ele, sem a transformação, então bora vir aqui, só derrotar alguns NPCs, que é pra gente poder pegar, 300 de maestria nela, pegar a transformação, e aí sim, ativar o poder máximo dessa fruta, contra o chefão, mais difícil do jogo, galera, bora lá, começar nossos farmas aqui, olha só o que dá pra fazer gente, eu consigo vir aqui ó, agarrar esse carinha aqui, trazer pra cá, olha só, um monte de NPC que eu consigo juntar no mesmo lugar ó, cara, que loucura, essa fruta tá muito doida, eu não consigo tomar um ataque ó, de tão rápido que eu tô gente, ah lá, 276 de maestria, quando eu tiver com 300, eu volto, e vamos lá, que a brincadeira só tá começando, agora vem, agora vem, agora vem NPC, olha a velocidade do Lazinto, olha a velocidade do Lazinto, que isso, vamos lá galera, que o farmas aqui tá, bem facinho, e olha isso aqui que eu consigo fazer galera, eu consigo pegar o NPC ó, e depois dar um super dash ó, e carregar ele na minha frente cara, mano, Minc V4, com a Kitsune, vai ficar absurdamente forte, deixa eu vir aqui ó, nesses NPC daqui agora, olha a velocidade galera, caraca mano, eu nunca pensei que eu ia conseguir ser tão rápido aqui no Blocks Flutes, olha isso galera, tá tipo aquele bug da Spirit né, de tão rápido que isso tá cara, deixa eu vir aqui derrotar esses aqui também, que eu deixei eles com pouca vida, prontinho, acaba com eles, tornadinho de um lado pro outro, tornadinho de um lado pro outro, e galera, já estou aqui, com 291 de maestria, acho que, só de pegar esses NPC dessa ilha aqui agora, já é o suficiente pra gente conseguir, a maestria toda que a gente quer né cara, vamos ver aqui, eu acho que vai ser o suficiente gente, se vocês não estiverem entendendo nada que tá acontecendo aqui na minha tela, fiquem tranquilos que eu também não tô entendendo tá bom, eu não sei o que que eu tô fazendo cara, eu só sei que tá dando certo, olha só galera, 293 de maestria, opa, raio de pirata gente, não acredito gente, não acredito que eu vou ter que ir pra raio de pirata, antes de eu conseguir pegar, o meu treino de maestria, não, calma aí, daqui a pouco a gente já pega ó, 296 já, faltando pouquinho galera, calma aqui carinha, agora, corre aqui, super dash, pega aqui, nossa, tem que ser rápido galera, antes que começa a invasão de raio de pirata, e antes que os piratinhos somem de lá também né, 296 cara, vamos derrotar aqui os NPCzinho, porque tá faltando, muito, pouco, vamos lá, 297, piratas tão se aproximando do castelo já galera, corre lá gente, senão você vai perder a sua fruta aqui, de sonho que você vai ganhar agora, 298, e, 299 tá, já é suficiente, chegando lá e derrotando a raio de pirata, a gente já consegue pegar o 300 que a gente precisa né, então bora lá, cheguei aqui já galera no castelo, vem a caça espiratinha, que vocês tão achando, pra invadir o meu castelo, aqui só tem espaço pra uma princesa cara, e não sou eu, dá licença daqui seus piratas, tá, e a Mink V4 tá quase acabando, mas não tem problema, nem por causa disso, vou ficar lento né galera, mano, isso aqui tá tipo uma leoparde né, tá bem parecido, talvez um pouco mais forte, por conta que o ataque dela gruda ó, o ataque dela gruda na pessoa, e você fica carregando a pessoa, só que se a pessoa ativar o hack da observação, ela consegue esquivar né galera, tem isso daí também, e já conseguimos inclusive o 300 de maestria galera, conseguimos mano, ai eu não vou ativar a transformação, ou será que eu ativo, gente, transformação, pra dar sorte, e, vai lezinho, raposinha, vamos lá galera, transformação pra dar sorte, quanto de dano que dá esse clique aqui da transformação, não sei ainda gente, depois a gente confere lá no pirata bonito, que o tanque apareceu, o tanque apareceu, olha o tanque aqui ó, toma o tanque, caiu lá embaixo, eu espero ele voltar pra cima de volta, cadê o tanque, olha aqui ó, toma o piratinho tanque, toma esse, e esse aqui também, e agora esse daqui também, mano que da hora essa fruta cara, que incrível, vou pegar ele aqui agora, toma aqui carinha, toma, 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 e toma, gente, aqui é a kitsune ó, a mesma daquela hora, hoje é o dia de ganhar kitsune hein, já peguei 3 kitsune hoje, e agora bora lá pegar o pirata bonito galera, deixa eu ver se a transformação dela tem tempo pra acabar galera ó, e, valenzinto, nem parece um lanzinto né, mas é um lanzinto, ó a minha velocidade é essa daqui, eu vou dash assim, se eu ativar minha raça, fico desse jeito, se eu tiver correndo um maluco, eu fico assim ó, olha isso, consigo pular também, deixa eu ver se eu pular ó, pula, 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 o pulo dela é bem rápido ó, nossa ela pula bem mais alto do que, se eu não estivesse com ela, isso é bom, e, quando acaba a minha cauda ó, eu tô com 3 caudas agora né, não tô com 5, que isso, mas tá bom, vamos entrar aqui pra pegar o pirata bonito agora, pelo menos eu já tenho a transformação dela né, e, pirata bonito, venha, usar esse ataquezão aqui, toma esse daqui também, toma esse daqui também pirata bonito, e, nossa senhora galera, ele não conseguiu fazer nada ainda, e, vamos ver esse ataquezão aqui agora, toma esse, transforma, ah é, deixa eu conferir aqui o quanto de dano que tá dando o clique né galera, que a gente tava esquecendo de olhar, olha só, a raposinha correr não, em câmera lenta, corre raposa, que o pirata bonito tá vindo, de bonito não tem nada, e vamos ver o clique ó galera, cadê, aqui o clique ó, 1.085, 1.200, 1.419, 1.586 de dano aqui no clique, só que não tem só o clique né, eu posso dar o clique, eu posso usar esse daqui, eu posso pegar aqui o carinha, olha só galera, é tipo um, um combo infinito essa fruta, porque o clique, ele encaixa juntamente com os combos ó, mano que incrível, consigo pegar aqui ó, pega ele, pega ele, super explosão, vem aqui, gruda ele no combo aqui de novo, usa isso daqui, mano que da hora, deixa eu ver esse ataque do X, o que que faz gente, aqui ó, X, ele gruda na pessoa, gruda, nossa que da hora, calma, eu consigo encaixar será o clique, e depois o X, deixa eu fugir aqui galera, eu já tô ficando com pouca vida, e deixa eu ver se eu consigo encaixar o clique, e depois o X olhando pra frente ó, mano, dá pra encaixar cara, e opa, se eu usar o X, e olhar pra baixo e usar o F, eu consigo garra ele de volta, porque olha só o que o F faz ó, o F faz isso, mano eu vou fazer isso, eu vou dar clique, depois X, depois F, e a gente vai fazer um combo infinito, de kitsune só com a transformação, essa fruta aqui tá muito boa mesmo, imagina se eu tivesse que ver 4 então, nossa, não ia ter nem como, ó, vou vir aqui agora galera ó, ó, pega no clique, agora eu uso o X, olha pro chão, e olha eu uso o F, não, acabei errando ele, acabei errando, mas se eu tivesse acertado tinha pegado gente, e tipo assim, de todas as frutas e espadas, que eu já enfrentei esse carinha, essa aqui tá sendo a mais fácil galera, ah, ele não tinha ativado a transformação ainda, nossa, mas vocês viram, tá sendo bem fácil, ele tipo, não consegue acertar muita gente né, porque meio que eu tô muito rápido ó, ó, pega ele aqui, aí eu uso o X, e o F pro chão, boa, consegui pegar, e agora eu pego no clique de novo, já uso o Z, e agora uso o C, nossa, eu demorei muito pra apertar, mas é um combo bem da hora, aqui ó, toma carinha, eu vou pegar ele de novo ó, aqui, daí eu uso o X aqui, ah, acabei errando, tem vezes que pega, tem vezes que não pega né, é porque eu não sei usar ainda, ó, vamos de novo galera ó, clique, clique, clique X, agora o F pro chão, toma, e, ah, ele acaba sumindo, tô aprendendo a usar a fruta ainda né, então não tem muito problema, e galera, já tamo quase acabando com ele, foi só eu falar ó, já era o pirata bonito, e eu estou simplesmente amando essa fruta aqui galera, que isso cara, vamos vir aqui rapidinho nos NPCs aqui rapidinho galera, só pra gente poder ativar nossa raça V4, parece NPC, ah, vou ter que dar um pouquinho de dano aqui ó, um pouquinho de dano nesse, agora vem aqui, dá um pouquinho de dano nesse daqui, ah, eu quero ativar minha raça V4, eu quero ver a velocidade que a gente vai ficar, de V4 e mais transformação da Kitsune galera, vem aqui, será que eu tenho que se transformar pra usar V4, vamos ver aqui galera, cadê, já carregou a V4, carregou a V4 galera, eu preciso desativar minha transformação, depois eu consigo virar V4, e agora, dá uma olhadinha, nisso daqui gente, Kitsune de V4 ó, nossa, derrotei um carinha aqui, vou derrotar mais um, olha isso aqui galera, mano, olha a velocidade disso, mano, olha isso, caraca galera, ah, nossa, e, olha o meu super dash, caraca, que incrível cara, olha isso aqui galera, olha a velocidade ó, eu vou até lá na porta da, da mansão ó, olha isso, nossa galera, isso aqui tá muito rápido, mano, quero ver quem me pega agora, com essa fruta aqui ó, correndo igual um maluco pelos servidores, e eu acho que foi isso galera, começamos aqui, no nível 1 da Kitsune, e já estamos aqui, no nível máximo, temos transformação em tudo, quem sabe eu coloco ela em 600 de maestria, pra desbloquear assim, o máximo, do máximo, do máximo, do limite de maestria que ela possui, e só tá faltando a gente testar mais uma coisinha né, primeiro deixa eu ver aqui o negócio ó, se eu acerto esse carinha aqui, depois dou o meu dash ó, eu carrego ele junto comigo, deixa eu ver aqui ó, acertei, agora eu dou o dash, carrego gente, nossa que da hora mano, e agora, só falta testar isso daqui ó galera, nossa, olha isso, correndo por cima da água, vai ali a gente, correndo muito rápido, será que se eu colocar capacete de piloto, eu fico mais rápido, deixa eu ver aqui gente, capacete de piloto, coloquei aqui, olha, eu tô bem rápido, só que esse acessório aqui gente, ele me ajuda, no dash ó, meu dash fica, bem mais longe, de qualquer forma, eu amei essa fruta, e eu espero vocês aqui, amanhã, pro próximo vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, e, mano, eu não tô de raça shark, aqui,